Na última semana, a cidade de Ceilândia, que fica aí a mais ou menos 25 quilômetros de Brasília, recebeu uma boa notícia, o Disque Acessibilidade. A iniciativa atende as demandas das pessoas com deficiência. Por meio de ligações, a comunidade vai poder comunicar os problemas que a cidade tem. Veja só. Falta de rampas, calçadas e dificuldade para transitar de cadeira de rodas. Esse ainda é o cenário que as pessoas com deficiência enfrentam na maioria das cidades brasileiras. Mas isso deverá mudar em Ceilândia. A administração da cidade criou um serviço telefônico para atender a demanda dessa população. Agora, o Disque Acessibilidade, como está sendo chamado, vai receber críticas, dicas e sugestões para melhorar a vida dos moradores. É a comunidade trabalhando em parceria com o governo. Não pode ser sigiloso, não dificulta o nosso trabalho. A pessoa tem que se identificar para que uma equipe nossa visite essa pessoa e essa pessoa nos leve até o local que ela está com dificuldade. Então é importante a pessoa se identificar, deixar o endereço, o telefone, para que a equipe da administração visite essa pessoa e ela mostre em loco qual o problema de acessibilidade que ela está tendo. O Disque Acessibilidade vai funcionar a partir de hoje, em horário comercial de segunda a sexta-feira. A ideia da iniciativa é fazer com que a comunidade ajude a administração a descobrir onde há problemas de mobilidade humana. E depois disso, as demandas serão avaliadas para serem resolvidas. O Disque Acessibilidade vem para atender e fazer com que as pessoas, os moradores da cidade, sejam um fiscal nosso, de falar onde estão esses problemas. Que muitas das vezes o Estado está vendo em uma ótica, mas eles que usam diariamente vêem em outra ótica. Então o Disque Acessibilidade vai de encontro à demanda da mobilidade humana que existe na cidade. E entender os direitos das pessoas com deficiência já faz parte da rotina do seu Cirlei. Morador da cidade de Ceilândia há mais de 30 anos, ele acredita que o novo serviço pode trazer vários benefícios para a sociedade. Com o Disque Acessibilidade nós vamos adiantar esse atendimento. A nossa vontade é que a Ceilândia toda seja acessível. Isso vai acontecer um dia. Eu espero que seja lógico. E eu tenho que louvar, agradecer muito a administração por essa iniciativa de estar criando o Disque Acessibilidade. Para Francisca, o Disque Acessibilidade veio para garantir o direito de locomoção das pessoas com deficiência. Essa acessibilidade é o direito de ir e vir, é a liberdade que o deficiente cadeirante tem. Porque muitas das vezes a gente quer sair, quer ir, por exemplo, ao supermercado. E você não pode se não tiver alguém para te levar. Porque como que você... Eu, pelo menos, eu particularmente não subo uma rampinha. E com acessibilidade eu posso ir e vir sozinha. Lembrando que o atendimento é feito pelo telefone 3471-9850, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E com acessibilidade eu posso ir e vir.